O momento da política na Casa Legislativa, o impasse está acabando por enquanto da acusação gravíssima que fez o vereador Ron. Foi convocado uma imprensa por parte do vereador e sua assessoria, só que o vereador hoje subiu à tribuna com o discurso na mão escrito, com certeza não foi por ele, gaguejou, leu por três vezes e disse, não, culpado é a assessoria, eu não marquei em nenhuma coletiva. Quem marcou a coletiva foi a assessoria, subiu, pediu perdão. No último dia 23, usei esta tribuna para fazer o pronunciamento de um fato ocorrido nesta casa, um calor da emoção, acabei. Um calor da emoção, acabei presidindo, falando sem procurar ter o devido, mas eu vou retornar para vocês ficarem bem claros aqui do começo. Neste momento, peço desculpa a todos pelas minhas palavras, não foi de maneira nenhuma a intenção de eu ofender. Quero escrever aos meus amigos, assessores, o meu pedido de desculpa, por não quais quis ofender, ou por fazer comparação negativa, pois sei que são peças importantes para a ações de todos os vereadores. Que o devido esclarecimento será dado pela juíza civil. Amigos e amigas, gostaria de acrescentar neste pronunciamento que foi marcado, sem o meu conhecimento, a entrevista coletiva para o dia de hoje, mas que eu tenha para declarar, já declarei, o meu pedido de desculpa. Ficou tudo como antes no quartel de Abrantes. A droga que tinha sido oferecida, o Ron pediu perdão, que omitiu, que não sabe quem foi, que não foi verdade. E mais uma vez, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana cai no descrédito em todos os jornais do Brasil. Ron, o senhor fale comigo aqui, o vereador Ron, por favor, vereador. Aqui o vereador Ron, aqui, não falou, é lamentável. O vereador Ron, engraçado que o vereador Ron, quando quis a imprensa, que subiu lá em cima, ele abriu a boca e disse que tinha tudo mais. E agora o vereador não tem mais, o vereador Ron, é o vereador Ron Charles Chapri. É o vereador Ron Charles Chapri. Jorge Teles, por favor, aqui, por favor. Como é que você vê o vereador Charles Chapri, o vereador Ron Charles Chapri. O vereador Ron, que não fala, é o vereador mudo. Ele cometeu realmente um garfo com a imprensa, né? Mandou a assessoria convidar a gente, toda a imprensa de Feira de Santana, para se pronunciar a respeito do que ele havia dito em relação à Câmara Municipal, de oferecimento de drogas e, de repente, deixou a gente aqui com a cara para cima. Mandou a assessoria informar que eu só falaria na tribuna da Câmara Municipal. Ele disse que a assessoria mentiu, que ele não marcou nada. Ele não marcou? Ô, que vereador é esse atrapalhado? Quem que está mentindo, a assessoria ou o vereador? E o negócio da história? Eu fui convocado pela coordenação de jornalismo da Rádio Subaí e Nordeste FM para me fazer a cobertura agora, 10 horas, a convite, não convocação, porque ele não pode convocar nada. Agora, convidou a imprensa para fazer a matéria, o que seria o teu não foi anunciado e, de repente, a assessoria comunica que não vai ter a coletiva de imprensa que o vereador resolveu só se pronunciar na tribuna da Câmara. Aí, a única maneira da gente... Eu vi um discurso, Jorge, três vezes errado escrever no discurso e o pior de tudo, ele afirmou, agora fica chato, chegou, pediu perdão e a Polícia Civil como vai agir, a Corregedoria como vai agir. É lamentável, mas a gente vê inexperiência. É, mas o processo vai correr lá na delegacia e na Polícia Civil e a gente, a única maneira é ouvir o Corregedor da Câmara, que foi o Alberto Nery, que vai se pronunciar do que vai realmente acontecer com o vereador só na próxima quarta-feira. A partir de agora, qual será a posição adotada do senhor, que é um dos poucos vereadores que vem tratando esse caso com seriedade, Corregedor Roberto Nery? Paulo, eu primeiro quero parabenizar a iniciativa do vereador em ter a humildade de pedir perdão e desculpas aos assessores, porque na realidade o que foi dito aqui nessa casa coloca em xeque 280 aproximadamente assessores que essa casa tem, então colocaria em xeque todos os assessores, então ele teve a humildade de pedir desculpa. Agora, como eu falei inicialmente, isso não muda o posicionamento ou a decisão que eu irei prolatar até na próxima quarta-feira. Eu estarei prolatando, encaminhando a mesa diretiva e a mesa irá fazer a leitura e os vereadores votarão pela penalidade que nós entendermos que é cabível ao caso. Um dos vereadores mais experientes dessa casa, não primeiro mandado, Alberto Nery, porque é sindicalista, tem toda a experiência. O senhor viu que o vereador Ron estava com o texto escrito na mão, não tinha sido escrito por ele, porque quando a gente escreve um texto a gente grava. E o vereador Ron gaguejava muito. O convenceu a pressão de vereadores e até os familiares do Ron, muitos vereadores pedindo clemência, fez com que o Ron não delatasse o nome dessa pessoa que está traficando as drogas aqui dentro da Câmara? Olha, eu acho que ele foi, na realidade, orientado a fazer, em se tratando de ser um vereador de primeiro mandato, não ter uma certa experiência. natural que ele tivesse trêmulo, que ele tivesse nervoso, mas o importante é que ele teve a humildade e pediu desculpa aos nossos assessores, a todos os assessores dessa casa. O decoro foi quebrado, o vereador, a gente sabe que houve, o vereador Ron falou com muita segurança, com muita ênfase, agora voltou para trás, direito dele, um menino humilde, está começando agora, ele falou, há quem diga que esse depoimento dele foi após uma briga dentro de um plenário com um vereador, após ele brigar com esse vereador dentro de um plenário, ele saiu chateado e disse que ia fazer essas declarações e que tinha outras declarações mais. O decoro foi quebrado, meu nobre Nery, e com o perdão que ele pediu, com as desculpas, o senhor vai levar isso em consideração, mas o decoro foi quebrado. Eu estou analisando, eu já falei, eu já fiz duas ouvídeas dele, ouvi também o pronunciamento dele aqui, e na próxima quarta-feira eu estarei prolatando minha decisão. Ainda vem a apuração que não para da Polícia Civil, né? Com certeza, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a polícia faz o seu trabalho e a Corregedoria faz o seu. Diante do regimento da Corregedoria, quais são as punições no caso que poderia ser aplicada ao vereador Ron? No caso, devia ser aplicada. O que diz o regimento? As penalidades que nos é cabível é, primeiro, retratação, segundo, suspensão de alguns dias do mandato, advertência, então, são essas as atribuições que nos competem. Agora, cabe à mesa levar para os vereadores votar, porque ela só tem validade se aprovado no plenário dessa casa. Legenda por Sônia Ruberti